A Solange e o marido pagam R$ 473,00 por mês do plano de saúde. O valor é descontado na folha de pagamento. Semana passada ela foi fazer exames de rotina e não conseguiu. Segundo a atendente do laboratório, ela me falava que as cotas já haviam sido preenchidas, que era para eu aguardar uma certa data lá estipulada pelo próprio IPASGO. Ou seja, nada de exame. Nada de exame. Ou então, se eu quisesse fazer, eu teria que pagar particular. Sem falar na dificuldade de marcar consultas, o que não vem de agora. Não são todos os médicos que querem atender IPASGO, mas você começa um tratamento com o médico, da próxima vez que você marca com o médico, ele já está fora do IPASGO, não quer mais te atender pelo IPASGO. O rombo no IPASGO, inicialmente estimado em R$ 500 milhões, foi revelado pela Delegacia de Repressão a Crimes contra a Administração Pública. Dez pessoas foram ouvidas até agora. A maioria funcionários da empresa que presta serviço de TI para o Instituto. Eles cuidam basicamente do cadastramento de pacientes e autorizações. Uma das aberrações que já foram denunciadas à polícia é que um único paciente teria feito 2 mil hemogramas num único dia. E não 200, como foi dito. Outro fez 245 exames diversos ao longo do mês. Também assusta a quantidade de usuários fantasmas. Aproximadamente 675 mil usuários regulares e há informações que nós estaremos investigando de que boa parte desses usuários, informações que não checamos ainda, mas que nós estaremos investigando, que aproximadamente 100 mil desses usuários seriam usuários que estariam ali cadastrados de forma irregular ou sequer existem. E quem se beneficiava do esquema? 21 prestadores de serviço credenciados pela empresa de TI estão sendo investigados. Faz parte agora da nossa investigação desvendar que tipo de benefício tiveram as pessoas que cadastraram essas empresas irregularmente. E ao nosso ver, ainda que estivessem prestando serviço, ou seja, atendendo aos usuários, já estaria irregular porque não tinham condições sequer para estar prestando serviço por meio do IPASGO aos usuários do plano.